Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos 101. Salmo 101. Vocês que viram a temática, o tema do nosso tempo, já sabem que é um pouco esquisito. O título que sugerimos, homens de amor e ódio, como assim? Homens de amor, nós entendemos gentileza, carinho, autossacrifício, mas o problema parece que como homens, na sociedade, como acabamos de ouvir, nós nos tornamos moles. A ideia de nós odiarmos o que Deus odeia, causa estranheza em nós, muito embora seja um tema extremamente bíblico. Nós podemos ilustrar essa ideia como se fossem dois lados da mesma moeda. O caráter de Deus é um. Quando nós estamos andando com o vento às costas, na mesma direção com Deus, andando com o Senhor, vivendo o temor do Senhor, nós sentimos o fluir do Espírito, da Palavra, o amor de Deus nos cerca, nos envolve e nos leva embora. Mas se nós insistirmos em andar contra, o vento do sopro divino se transforma de amor em ira, ira justa, ira correta, porque o caráter amoroso de Deus não pode abraçar o mal. Como diz o livro de Abacu, que Deus não pode fitar o mal, não pode contemplar o mal. Isso causa um problema histórico chamado, até odisseia, o problema do mal. O mundo em que nós vivemos barateou o amor de tal forma que demonizou o ódio. Agora nós vamos entender, em que sentido ódio. Não é sermos arrogantes, militantes, chatos, ásperos, não. Mas temos que reconhecer que o caráter de Deus exige amor e justiça. Foi o próprio Billy Graham, enquanto vivo, que disse assim, nós na igreja falhamos em lembrar a esta geração, que enquanto Deus é amor, ele também tem a capacidade de odiar. Ele odeia o pecado e o julgará com o furor da sua ira. Esta geração é educada no ensino sobre um Deus indulgente e de coração mole, cujos julgamentos são incertos e que mina, e que mima aqueles que quebram seus mandamentos. Esta geração acha difícil acreditar que Deus odeia o pecado. Digo a você que Deus odeia o pecado, assim como um pai odeia uma cascavel, que ameaça a segurança e a vida de seu filho. Deus detesta as forças malignas e diabólicas, que levariam as pessoas a uma eternidade sem Deus. Assim como uma mãe odeia uma aranha venenosa, que é encontrada brincando na carne macia e quente de seu bebê. É seu amor pelo homem, sua compaixão pela raça humana, que leva Deus a odiar o pecado com tanta vingança. Ele deu o melhor do céu para que pudéssemos ter o melhor. E ele detesta com uma aversão santa qualquer coisa que impeça nossa reconciliação com ele. Dr. Evangelista Billy Graham Muitos anos atrás, a nossa consogra hoje, a sogra do meu filho, estava junto com uma mãe e uma filha, mostrando álbum de fotos de casamento, porque é o que faz no sítio dele eventos e casamentos. E quando a dona Silvana mostrava as fotos de outros casamentos, o cachorrinho estava fora da porta, latindo. E irritava, como eu acabei de irritar a vocês. E finalmente a dona Silvana, não aguentando mais, levanta-se, vai perto da porta, quando de repente, sai debaixo de um armário, uma cobra de três metros. Uma piton africana, agarra-se no calcanhar dela, e tenta puxá-la, imagina o susto. Graças a Deus que o seu Américo, nosso consogro hoje, porque meu filho era adolescente na época, se não me engano, tinha uma espingarda que conseguiu, por fim, ao perigo, à vista em casa. Uma cobra de três metros dentro da própria casa. Meus irmãos, nós odiamos a cobra. detestamos uma cobra dentro de casa. Mas deixa eu te dizer, esse ódio que Deus tem diante da perversidade, da malícia, da impureza sexual, causa um nojo nele como uma cobra, mas o problema para nós, a cobra está em casa, mas pior, está em mim, está no meu coração. Quando eu acesso coisas que não devia, Deus odeia isso, Ele não me odeia, mas Ele vê o perigo disso em nossas vidas, Ele detesta, Ele nos clama para sermos homens mais parecidos com Jesus. Não um Jesus com áurea sobre a cabeça, um Jesus, me desculpa o termo, mas frufru efeminado. Um Jesus que é homem e que anda no amor de Deus com o vento em copa e resiste o mal com tudo que tem. Deus odeia o mal, sim. Pasmem, irmãos e amigos, 43 textos da Bíblia dizem, Deus detesta, Ele abomina, e a nossa tese hoje, para sermos homens mais parecidos com Jesus, nós temos que amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Deus está chamando homens para serem homens, resistir o mal, pregar o verdadeiro evangelho da graça de Deus. O que Deus odeia? atos homossexuais, Levítico 18, 22, bestialidade, ídolos, é a fabricação de ídolos, sacrifícios defeituosos, adoração de sol, estrelas, adivinhação, astrologia, feitiçaria, bruxas, encantadores, mágicos, sim, eu vou ler toda a lista para vocês, necromancia, transvestismo, prostituição, recasamento leviano, balanço enganoso, obreiros de iniquidade, os maus, os que amam violência, os perversos, a soberba, violência, os que planejam o mal, pés que correm para o mal, a testemunha falsa, quem semeia contendas entre irmãos, mentira, o sacrifício do maldoso, os caminhos, dos maus, os pensamentos dos maus, os orgulhosos, os que justificam, os iniquos, os que condenam os justos, sacrifícios em vão, festas hipócritas, roubo de oferta, idolatria, planejamento contra o próximo, juramento falso, divórcio e as obras dos nicolaitas. Deus aborrece, e nós temos que aborrecer também, para sermos homens mais parecidos com Jesus, nós temos que amar o que Deus ama, e detestar o que Deus detesta, e isso começa nos nossos lares. Salmo 101 tem esse tema, e o meu alvo nesses momentos que nós temos, é como expositor bíblico da primeira igreja batista de Atibaia, professor do seminário da palavra da vida, a minha paixão é explicar e aplicar as escrituras, vamos fazer isso em dois salmos, salmo 101 que fala do que Deus detesta, e como o homem de Deus também detesta, e salmo 112 que é em contrapartida com a mulher virtuosa, é sobre o homem virtuoso, até mesmo um poema acróstico, salmo 101 fala que nós devemos odiar o que Deus odeia, esse salmo é de Davi, representa a resolução do coração dele, eu quero ser o homem de Deus, nós sabemos das falhas de Davi, sabemos das falhas do lar, sabemos de falhas morais, mas o coração dele íntegro faz com que ele no final da vida pela graça de Deus, apesar das falhas como você e como eu, fosse chamado amigo de Deus, de Deus, é possível ser íntegro, sincero no mundo que jaz no maligno, olha o desejo de Davi, ele começa apontando para Deus, cantarei, literalmente, Paulo César, eu farei música a respeito do Hesed e do Mishpat, da bondade, do amor, esse Deus amoroso, carinhoso, mas também da justiça, o Mishpat de Deus, a ti Yavé, cantarei, eu quero com sabedoria, refletir no caminho da perfeição, da sinceridade, da integridade, como nós ouvimos, eu não quero ser um homem de duas bocas, o homem bom, como diz o salmista, se compromete, faz votos e paga, custe o que custar, mas olha, o desejo no final, do versículo 2, quando ele diz, ó quando, virás ter comigo, ó Deus, quando, virás ao meu encontro, eu não tenho justiça própria, Senhor, eu sou o homem sujo, eu luto, o meu espírito, o seu espírito, luta, milita contra a minha carne, eu quero que o fruto do espírito, seja visto em minha, visto em minha vida, eu quero que o espírito produza, esculpa, a imagem de Jesus, eu quero ser como o seu filho, mas Senhor, é difícil, quando virás ter comigo, nós temos a resposta, essa oração por Emmanuel, Deus conosco, conhecemos, até a época de Natal, Emmanuel, conosco, Deus, não são as exatas palavras usadas na língua hebraica aqui, mas o desejo é o mesmo, só em Jesus, que eu posso ter uma vida de integridade, eu sou o vaso de barro, eu não consigo em mim mesmo, Davi reconhece isso, amém? mas olha o que ele diz depois, três observações desse, nós vamos pular para Salmo 112, enquanto alguém está orando, eu vou correr para a praça de alimentação, para pegar comida para mim, para mim, brincadeira, olha o que ele diz, sabendo que Deus é a única fonte, ele vai louvar a Deus, cantar para Deus, o Deus amoroso, mas o Deus também da justiça, ele resolve, em primeiro lugar, repudiar, o que não prestam, ele diz, em minha casa, andarei com sinceridade de coração, tenho desenvolvido esse tema, as tardes, família bíblica, a máscara dourada, que tantas vezes nós usamos, máscara dourada, pesada, ministerial, de performance, de show, de religiosidade, cai em algum momento, porque é pesada, e quando cai, eu revelo o meu coração, e normalmente, isso começa em casa, o reavivamento, o verdadeiro, começa no lugar, onde eu sou, quem eu sou, em casa, Davi diz, eu repudio, a partir, de minha casa, ele diz, andarei com sinceridade, de coração, não, porém, coisa injusta, de belial, diante dos meus olhos, detesto a conduta, dos que se desviam, nada disso, se pegará em mim, longe de mim, o coração perverso, ele termina, dessa parte, dizendo, eu não, quero, conhecer, o mal, eu não, quero, ter que me mergulhar, na maldade, nas notícias, na sujeira, irmãos, infelizmente, nós até temos pessoas, ministérios, muito, exibicionistas, exibicionistas, que estão fazendo, show do pecado, quase tornando, a sujeira, do mundo, atraente, o apóstolo Paulo, em Efésios, diz, é vergonha, falar das coisas, que as baratas, fazem, à noite, no escuro, eu não, quero, entrar na lama, para entender, o que é, pureza, Davi, resolveu, repudiar, o que não, presta, ouvimos, ontem à noite, nosso amigo, e ex-aluno, da nossa escola, Marcos Mendes, granconato, sobre, o que, o evangelho, produz, da nova, aliança, Ezequiel 36, que vimos, ontem à noite, parte do fruto, da nova, aliança, é sentir, nojo, do meu pecado, você já sentiu, nojo, do seu pecado? Eu tenho, uma boa notícia, para te encorajar, as pessoas, do outro lado, dessa cortina, não tem, nojo, do seu pecado, a grande maioria, a não ser, que o espírito, esteja convencendo, do mal, do juízo, estão nem aí, mergulhados, na pornografia, horas a fio, traindo, suas esposas, sua consciência, não pesa, porque eles, não, têm, o espírito, o fato, de que você, sofre, você tem, nojo, porque você, teve mais, uma recaída, talvez, seja, um sinal, de que o espírito, habita em você mesmo, porque o espírito, milita contra a carne, a carne milita, contra o espírito, nós, repudiamos, o mal, e sentimos, em nós mesmos, o nojo, e isto, nos faz, correr, até a cruz, o Deus, de amor, e justiça, a vida cristã, se resume, numa atividade, bipolar, eu vejo, meu coração, eu corro, até a cruz, grava, coração, cruz, coração, cruz, ficar só, mergulhado, na sujeira, do seu coração, é permitir, fazer o trabalho, do diabo, o diabo, acusa, você não presta, você não consegue, você é sujo, não, a obra do espírito, inclusive, da exposição bíblica, é revelar, o coração do homem, revelar, para os nossos filhos, sua necessidade, de Cristo, mas sempre, fazer isso, mas, Deus, em Cristo, Davi, fugia, do mal, certa vez, autor, Mark Twain, dos Estados Unidos, disse, que a melhor maneira, de enfrentarmos, a tentação, é pela fuga, nós não fomos feitos, para peitar a tentação, tentação, nos tenta, nos seduz, mas, se nós beliscarmos, o queijo do pecado, em algum momento, nós mesmos, seremos, 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 sete pessoas, acordaram, ali naquele canto, olha, o queijo atraente, mas, Davi, repudiava, mas, notem agora, a ênfase do Salmo, desse primeiro, que trata, do homem que odeia, o que Deus odeia, e não, traz, isso, para dentro de casa, eu sou, guardião, do seu, meu lar, desde Gênesis 3, eu sou, protetor, da minha esposa, dos meus filhos, três vezes, o Salmo, olha, versículo 2, ele diz, portas, adentro, em minha casa, versículo 6, os meus olhos, procurarão, os fiéis da terra, para que, habitem, comigo, e no versículo 7, não há de ficar, em minha casa, o que usa de fraude, a cobra está em mim, a cobra está na minha casa, mas nós vamos matar essa cobra, estamos no mundo, mas não somos do mundo, João 17, e muito menos, vamos trazer, o mundo, para dentro da nossa casa, Davi, você faz lavagem cerebral, da sua família, dos seus filhos, sim, fiz, só que diferente do mundo, usei água limpa, Deus nos chama, para banhar, as nossas famílias, em sua palavra, amanhã estaremos aqui, no primeiro período, para falar sobre, o marido, líder, servo, que ama, que pastoreia, que protege, e está presente, em sua família, e como fazer isso, temos que proteger, o coração, dos nossos filhos, claro, temos que prepará-los, para enfrentar o mundão, no mundo, mas não do mundo, brilhando, para que vejam, as boas obras, e glorifiquem, nosso pai, certa vez, eu vi a história, um pai muito sábio, os seus dois filhos, oito e dez anos de idade, queriam assistir, um novo filme, no Netflix, que todos os seus colegas, amiguinhos, estavam assistindo, e pelo relatório, que levaram para papai, disseram, pai, só tem alguns palavrões, mas a gente ouve, o tempo todo, na escola, e falaram, que tem uma, ou duas cenas, de pessoas peladas, e até que rola, alguma coisa, que nós não entendemos direito, mas, falaram, que dá para passar isso, podemos assistir pai, o pai pediu, um dia, quando os filhos, voltaram da escola, papai, os surpreendeu, falando, que havia feito, um bolo para eles, ah, legal pai, e o bolo, parecia perfeito, era muito, delicioso, filhos, antes de nós, comermos o bolo, eu só tenho uma coisinha, que eu preciso te falar, é que, ao fazer esse bolo, maravilhoso, eu peguei, um pouquinho, de cocô, do cachorro, e misturei junto, com a farinha, o que, não, mas filho, é só um pouquinho, não é muito cocô, é só um pouco, dá para desperceber, é pai, isso é nojento, nós não queremos ver isso, pois é, deixa eu responder, o seu pedido de ontem, não, há, de adentrar, na minha casa, o que é mal, eu não, quero conhecer, o mal, eu não posso, fugir isso, de outdoor, de colega, de prostituta, na esquina, enquanto vamos, para a igreja, mas eu não, preciso, trazer o mal, para dentro, de casa, eu não, quero conhecer, o mal, deve, faz mais, uma coisa aqui, e nós, que somos, guardiões, da alma, da internet, do celular, sim, dos nossos filhos, um dos nossos, programas, de youtube, tratou, de pais, que vigiam, o que os filhos, assistem, nos aparelhos, primeiro, se seu filho, de menos de 8, 10 anos, já tem um aparelho, e provavelmente, já está assistindo, pornografia, todas as, estatísticas, apontam para isso, cuidado, segundo, é nosso direito, não, é nossa responsabilidade, vigiar, o que entra, pelas portas, pela internet, certa vez, alguém, com muita propriedade, diz, na internet, a gente, navega, ou naufraga, eu, sou guardião, disso, do meu lar, mas, Davi, termina, esse salmo, falando, que ele, repudiava, não somente, o que não prestava, em casa, mas, dos companheiros, olha a parte final, do texto, versículo 4, ele diz, longe de mim, o coração perverso, não quero conhecer o mal, versículo 5, ao que as ocultas, caluniam o próximo, o fofoqueiro, a esse destruirei, Davi, calma, que que é isso, meu, o que tem olhar altivo, o coração soberbo, não o suportarei, os meus olhos, três vezes, nesse salmo, de entretenimento, do povo de Deus, ou bloqueio, trata dos olhos, os meus olhos, procurarão, os fiéis da terra, para que habitem comigo, o que anda em reto caminho, esse me servirá, não há de ficar, em minha casa, o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá, ante os meus olhos, manhã, após manhã, destruirei, os ímpios da terra, para limpar a cidade, do Senhor, dos que praticam, a iniquidade, essa foi a resolução, de Davi, de ser guardião, o livro de provérbios, fala muito, da influência, dos colegas, dos companheiros, do que nós assistimos, também, quem anda, com os sábios, será sábio, mas o companheiro, dos insensatos, se tornará mal, provérbios 13 e 20, quem são, os influenciadores, na minha vida, na vida, da minha esposa, deixa eu dar, um parêntese aqui, algo que muito, me preocupa, na igreja, que tem, mais influências, na própria igreja, em que, família, que faz culto doméstico, os filhos, são treinados, a ter algum tempo, devocional com o senhor, em que nós, tentamos servir ao senhor, em que nós, não assistimos, aquele programa, do Netflix, são tidos, como extraterrestres, estranhos, mas, não é isso, que Paulo fala, um parêntese, cuidado, com os colegas, dos seus filhos, as amizades, dos seus filhos, e os influenciadores, dos seus filhos, e da sua esposa, algumas delas, tem, 50 milhões, de seguidoras, são, mamães, jovens, de 28 anos, tem primeiro bebê, de 6 meses, estão ensinando, as nossas esposas, e a nós mesmos, como ter, um lar piedoso, mesmo sendo crente, é por isso, que temos, Tito 2, a sua esposa, precisa de uma mentora, uma senhora, de mais experiência, mais idade, já ouvimos um pouco, sobre isso, mas, conversações, corrompem, os bons costumes, Salmo 101, Deus, Davi, repudiava, o que não prestava, os que andam, contra o vento, o sopro do Espírito, na pessoa de Deus, mas, eu quero mudar, de marcha agora, vira alguns, quarteirões, da sua Bíblia, do livro de Salmos, para Salmo 112, eu quero terminar, o nosso tempo, elevando os nossos olhos, para o outro lado, da moeda, homens, que amam, o que Deus ama, e a bênção, sobre bênção, sobre bênção, esses homens, criam um legado, não deles, mas do Senhor, irmãos, cada um de nós, está, ou iniciando, na fé cristã, ou continuando, um legado, o meu filho, tem o privilégio, de ser o, pires, neto, de um grande, evangelista, o fundador, do ministério, chamado, palavra da vida, no mundo, Jack Wurtson, repassou, o bastão da fé, para cinco filhos, uma das filhas, a primogênita, a minha sogra, casou-se, com o homem de Deus, Davi Cox, o fundador, do seminário bíblico, palavra da vida, entregou, para sua filha, minha esposa, que me arrastou, das trevas, para a maravilhosa luz, nós fizemos, o possível, para repassar, o bastão, para ele, que está, repassando, para seus três filhos, assim como, nossos seis filhos, estão tentando, fazer, com nossos 21 netos, porque a nossa estratégia, é tomar conta, do Brasil, e do mundo, mas uma geração, piedosa, só pela graça, e com tantas falhas, que legado, você está deixando, alguns aqui, são primeira geração, vocês são, o Jack Wurtson, aquele bisavô, que encontrou Jesus, na cidade de Nova York, com 19 anos de idade, achou que era, o único crente, em toda, a cidade, e começou a evangelizar, e foi repassando, o bastão, de geração a geração, se, você é a primeira geração, não lembra, mente, o fato, que o evangelho, só chegou agora, o evangelho, chegou, agora, você começa, o novo legado, você começa, a investir, outros de nós, recebemos, de várias gerações, talvez, a responsabilidade, seja maior, amor, porque, se eu deixar, o bastão, cair, eu estrago, num certo sentido, o esforço, de gerações, e eu, estrago, o repassar, do bastão, para meus filhos, e meus netos, que legado, você vai deixar, Salmo 112, fala sobre isso, o homem, que parece, com Deus, não somente, odeia, o que Deus odeia, mas ele ama, o que Deus ama, o que, o salmista amava, Salmo 112, começa, aleluia, louvado seja, Yah, Javé, tenha, bem-aventurado, bendito, aquele que, opa, teme ao Senhor, o pré-requisito, para os benefícios, do legado, é, um relacionamento, íntimo, com o Criador, do Universo, que ouvimos ontem, do Pastor Emílio, da sua grandeza, que mantém, galáxias, estrelas, cintilantes, cada um em seu lugar, eu o conheço, pelo seu Filho Jesus, eu amo, a Deus, número dois, e tem, grande prazer, em seus mandamentos, eu amo, a pessoa, de Deus, eu amo, a palavra, de Deus, nós, nós ouvimos, sobre isso, no Salmo 1, a porta, de entrada, dos Salmos, o seu prazer, o homem de Deus, está na lei, do Senhor, na sua lei, medita, de dia e noite, eu amo, a Deus, a pessoa, de Deus, eu amo, a palavra, de Deus, o Salmo, ressalta, antes de falar, dos benefícios, e olha, o que diz, ao longo, do Salmo, ele ama, o povo, de Deus, versículo 4, sobre esse homem, os efeitos, da sua vida, diz assim, aos justos, nasce luz, nas trevas, é um benefício, ele, é bondoso, compassivo, e justo, interessante, que Salmos 111, que vem logo antes, descreve a Deus, nesses mesmos termos, a ideia, quem conhece a Deus, quem anda com Deus, logo parece com Deus, e esse homem, então, ministra para pessoas, olha, versículo 5, feliz, aquele que se compadece, empresta, olha, para versículo 9, ele distribui, dá aos pobres, notem, o legado, de um homem de Deus, ele ama, os três eternos, desse universo, ele investe, sua vida, não em castelos, na areia, mas naquilo, que tem substância, não é algodão doce, não é algodão amargo, ele investe, na pessoa de Deus, na palavra de Deus, e no povo de Deus, são os únicos investimentos, que durarão, para todos sempre, essa mensagem, mudou minha vida, quando eu tinha 17 anos, eu queria dar minha vida, para algo de substância, fazer a diferença, irmãos, eu fico, pouco aberto, o que eu estou fazendo aqui, já 37 anos, no Brasil, quase, quatro filhos, moram aqui, se tornaram brasileiros, eu mesmo, vou ser brasileiro, um dia, quando eu morrer, porque eu já tenho, plano funerário, em Atibaia, eu vou me tornar, a tornar, terra brasileira, salve, salve, com, caipira do nordeste, dos Estados Unidos, tendo oportunidade, privilégio, de investir, a palavra de Deus, em sua vida, sua família, para a glória de Deus, e para abençoar pessoas, é, é muito mais, do que merecemos, ele, investia, no que é eterno, esses são os pré-requisitos, para ter um legado, para amar, o que Deus ama, a pessoa de Deus, a palavra de Deus, e o povo de Deus, quais os benefícios, esse vai ser a cenoura, que eu vou colocar, antes de todos nós, ao sairmos daqui, o benefício, o que Deus oferece, em troca, primeiro lugar, filhos, abençoados, versículo 2, depois dos pré-requisitos, de amar a Deus, é a palavra de Deus, ele diz, a sua descendência, será poderosa, na terra, a geração, dos justos, será abençoada, o livro, de provérbios, 14 e 26, muitas vezes, quando assino, o livro, dos homens, eu cito, esse texto, que diz, o temor, do Senhor, é um porto, seguro, para seus filhos, você anda, com Deus, dentro da palavra, de Deus, você protege, todo bom pai, quer que o filho, vá mais longe, se eu fosse, mais jovem, mais forte, eu pegaria, meu filho, para ficar, nos meus ombros, mas eu não consigo, mais fazer isso, a ideia, o bom pai, quer que os filhos, eu tenho toda certeza, que isso está acontecendo, já aconteceu, eles sobem nos nossos ombros, e vem mais longe, tem mais impacto, a geração dos justos, é abençoada, os filhos, versículo 3, prosperidade, na sua casa, na sua casa, a prosperidade, riqueza, não é a ideia, necessariamente, de saúde, dinheiro, mas todas as coisas, sendo iguais, Deus não é teólogo, da prosperidade, mas também, não é teólogo, da miséria, por isso, ele nos deu provérbios, o livro de provérbios, mostra para nós, as entradas e saídas, do labirinto da vida, para tomarmos, decisões acertadas, e todas as coisas, iguais, nós fugimos, dos vícios, fugimos, das coisas, que podem arruinar, nossa família, e a prosperidade, a não ser, que Deus queira, que o livro de Jó, aconteça, em nossa vida, terceiro lugar, e aqui o coração, do Salmo, um legado, perpétuo, como homens, nós desejamos, deixar alguma coisa, de substância, e não simplesmente, ser ratos, numa roda viva, hamsters, versículo 3, a segunda parte, diz isso, sua justiça, permanece, para sempre, versículo 6, será tido, em memória, eterno, você sabe, seus bisnetos, provavelmente, não vou nem saber, seu nome, mas não importa, Hebreus 6, 10, diz que Deus, não é injusto, para esquecer, o que você fez, a sua memória, por causa dele, será tida, em perpetuidade, e depois, no versículo 9, ele diz, de novo, a sua justiça, permanece, para sempre, o quarto resultado, que nós encontramos, filhos abençoados, prosperidade, na casa, um legado, é direção, na vida, quem ama Deus, a palavra de Deus, e o povo de Deus, versículo 4, aos justos, nasce luz, nas trevas, eu acho que não tem saído, não sei o que fazer, mas eu amo, o que Deus ama, e a luz, no final do túnel, em quinto lugar, versículo 6 a 8, estabilidade, algo que falta, em pessoas, que são vacilantes, e homens, que não tem fibra, ele diz, versículo 6, aquele homem, não será, jamais abalado, será tido, em memória eterna, ele não se atemoriza, de más notícias, o seu coração, é firme, confiante, no Senhor, o seu coração, bem firmado, não teme, até que veja, a derrota, dos seus inimigos, luz, no final do túnel, estabilidade, uma anca, uma rocha, em que os seus filhos, podem se amarrar, a sua esposa, e no final, o sexto resultado, é vitória, não necessariamente, na terra, mas eventualmente, versículo 9, ele diz, no final, o seu poder, a palavra literal, aqui é chifre, mas pega mal, para nós, por isso, quase todas as Bíblias, traduzem, poder, mas a ideia, é de, um animal, vencedor, que o inimigo, está debaixo, dos seus pés, e esse homem, que ama, o que Deus ama, odeia, o que Deus odeia, está dentro, do vento, da bênção do Senhor, nos seus filhos, da sua casa, a sua esposa, na comunidade, a prosperidade, a perpetuidade, um legado, e vitória final, no vencedor, Jesus, que resultados, que resultados, fantásticos, e o último, versículo, então, só tem um contraste, e diz assim, o seu vizinho, ímpio, ele vê tudo isso, acontecendo, não faz sentido, ter aquela família, gastando, o único dia livre, da semana, para ir para a igreja, eles contribuem, 10%, 15%, 20%, eles adotam, missionários, do outro lado, do mundo, a noite, quando papai e mamãe, chegam em casa, eles se reúnem, ao redor da mesa, desligam os aparelhos, eles se debruçam, sobre a palavra de Deus, por 5, 10 minutos, isso não faz sentido, no mundo, que jaz no maligo, e corre atrás, de, algodão, amargo, o perverso, vê isso, e se enraivece, range os dentes, se consome, e olha o que, diz no final, o desejo, dos perversos, perecerá, eles não tem legado, nós temos, um legado, repassado, de geração em geração, mas o pré-requisito, amar o que Deus ama, detestar, o que Deus testa, a partir, do seu lar, sejamos homens, parecidos com Jesus, porque amamos, o que ele ama, e detestamos, o que ele, odeia, obrigado Senhor, pela sua palavra, por esses dois salmos, de resolução, que ilustram para nós, como o Senhor quer, que nós sejamos, como homens, que a tua palavra, pelo teu espírito, se arraigue profundamente, em nossos corações, e continue, nos abençoando, nessa conferência, ao voltarmos para casa, é a nossa oração, pelos méritos, única e exclusivamente, de Jesus, Amém.